Fala galerinha do YouTube, ladies, mais anda de volta no 7Destudai, aqui continuando nossa aventura A gente não pode vacilar muito, são 10h44 da manhã, a gente tem que conseguir um abrigo até a noite, porque a noite os zumbis vão correr e o bicho vai pegar Tô aqui com a macacada, e aí, se apresenta, meninos Hoje tem 4 Chega, sei que vocês gostaram E vamos lá, a gente precisa pegar madeira, né, gente, no começo Eu não tenho arma, os meninos aí tão metidos, já tem arma, mas eu não tenho É, sei que é uma arma, deixa eu dar uma shot Vem cá, lady Fala nisso, eu preciso ir na cidade, gente, por favor Eu esqueci de modificar a durabilidade da... Você fez uma crossbow Mas deixa, mãe, a gente não vai quebrar Vocês vão quebrar coisa hoje, né Onde é o left? Tô aqui Caramba, como é que você pegou tanto? Meu Deus! Tá na cidade Ah, tá, baú Quanta coisa Eu tenho meu mapinha especial lá É, vamos tentar aqui pegar madeira Vamos, vamos Ah, gente, quem que é minas? Baú não, é cofre Tem algumas casas que tem porão, galera, que tem cofre Que são... Quem é que tá lá na cidade? Eu Quem que é minas? Legal, né O que é? Não é tu que vai morrer? É, então por isso mesmo, cara, não é pra ir uma pessoa só Se eu quero mina, eu quero não, Thiago Olha, lady, tu quer mina? Não, as minas são perigosas Meus dias estão contados Prefiro os boys Olha aqui, lady Madeira, madeira, madeira Atrás de você Não, Thiago, não Tira isso daí, pega O lady já teve mais É, o lady já testou essas minas É item, lady, é item Eu não coloquei elas, não Tá, mas não brinca com isso, não Peguei madeira, deixa eu ver Peguei Essa vez deixa eu testar essas minas Como eu disse Eu ainda tô contaminado Ah, preciso de antibiótico, Lorde I die Eu também tô com muita sede e fome Tu precisa? Não, o Hiro Ah, eu disse eu sei Eu sei que ele e ele estão com os discontados já I die Que foi isso aí, meu? Uma coisa explodiu aí? Eu testando as minas Essa comida aqui Ela me dá mais sede ainda Deixa eu pegar logo a água aqui Cabum Guarda, Thiago, isso aí não gasta assim não Ok Mas é fácil de fazer Não é? Uhum Tipo, o nome disso é o Air Filter Nandmine Pra isso só precisa de um Ahn, qual nome? Um Air Filter Três pálvora e três Crap Metal Olha o zumbi gordo aí atrás de você Explode ele Você acabou de dizer que era pra guardar Explode ele Deide vai ter que ir mais pra trás Corre Pegando madeira aqui pra nós Pois é, a casa Caraca Caramba E aí, Lord, como é que tá aí? Eu tô tentando aqui, eu tô lotado Eu vou tentar chegar aí Vem, Thiago, vamos tentar ir lá Vamos lá Caramba Porque vocês não tão fazendo em casa, você também vai fazer Eu tô pegando madeira Tô pegando madeira, Lidy Eu estava na cozinha Tô pegando madeira Vocês não tão fazendo em casa também Não vou fazer em casa, vai todo mundo morrer Ai, tá me batendo Acho que eu já morri, na verdade O problema é que eu vou morrer mesmo com casa ou sem casa Eu não posso ficar brincando aí com vocês, não Tá cheio de zumbi aqui Como assim, Lord? Como você vai morrer? Infectar três dias, meu Achei um paykiller Ah, Lord, não significa que em três dias você vai morrer, não Em três dias você vai pra ir pro segundo estágio Da infecção Mas não quero Eu vou dar uma andada só aqui nas ruas Eu posso ser impactado e minha cabeça pode ficar doida e eu posso matar vocês Você não vai matar, gente? Acho que não pode, já é Nessa casa aí, gente Tem zumbi Tem? Ah Tem Eu queria tentar achar uma que não tivesse pra eu tentar Essa casa aí, essa que tu vai, acho que não tem não Que que é mais fácil, quebrar o chão ou quebrar a árvore? Ai, 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 mãe O zumbi me bateu Ai, 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 mãe Aí vem ela e entra no quarto dele Chamou? Chamou, filhinho Cuidado Tesouro, coração É, mãe que eu não chamo de nenê Tem que pegar tecido, Lady É bom, né? Pegar Principalmente no começo, a gente precisa de muito pra tocha Tá escuro aqui em cima É bom, que nesse caso dá pra pegar tudo Tudo que você pega aqui, galera Até esses troféus aqui, a gente pensa que é besteira, mas não é não É muito útil pra fazer bala Até os cadáveres assim, ó Tu tá no sótão, Lady Cara, até pão estagado dá pra você fazer coisa Você precisa fazer antibiótico pro estagado Ok, né, cara É? Sim, você precisa ter o... Vou pegar um sofá pra casa Pra poder colocar o pão dentro Aí você põe o pão dentro com jarro de água, sem me engano Aí você vai ser um analgésico O antibiótico Opa, tem que subir? Deixa eu ver Não Pera, você tá dizendo que pode fazer antibiótico? Pode Você tem que ter o pão estagado e tem que ter aquele... Pra direita, ele é de seu nome Em que exceção que fica? Não vê naquela casa ali De um andar pra ver se tem alguma coisa Ah, mas não aparece aí Mas fiquem... Eu uso a luz da fogueira, Thiago Ai, ele tá lotado Bora voltar pra lá Pega aqui essa comida aqui, ó Tá Pra que você precisa deixar aquele... Bora lá ajudar o pessoal Bora Ah, sim, o Yud Ó Vamos trocar uma musquezinha aqui Pra você Uma musquezinha pra você Partiu Houve vidro Tá certo Cadê? Tem madeira suficiente já? Olha aí, vou te dar a madeira que eu peguei Eu tenho... Trezentos e pouco Eu vou fazer um baú improvisado aqui Ah tá, aí coloca tudo, né? Porque tá todo mundo lá Tá, dá o coelho! Pega o coelho! Pega o coelho! Pega a madeira Será que tem card da Steam? Não sei Hum, não acho não Tô pensando em entrar nessa também Tá todo mundo fazendo Vai baixadinho Vai baixadinho Eita Vai ser uma casa pequena, né? Ops, botei errado aqui, ó Se fosse fazer assim Eu vou fazer essa madeira aqui Se eu botar aí embaixo Aí sim eu vou fazer o baluzinho Sim, a gente só vai fazer uma casa pequena Pra passar a noite, Tiago É, mas eu estou sobrevivendo na horda ali Tô tentando por quantos É, aaaah Vou jogar aqui fora pra poder botar o baú Não sei, vocês vêem aí Pode Tô tentando por quantos Botaram no chão já, ó O que? O baú, não vou botar na minha casa que a gente vai fazer Eu tô lotada, como é que eu vou fazer as coisas assim? Agora vai fazer a casa ao redor desse baú Menino, depois é só quebrar o baú dramático Eita, Valente Calma Ô, menino Vou botar, ó Vou botar uns bancos aqui pra gente sentado Eu tenho um sofá aqui, ó Tô zona, senão o Lorde vai brigar comigo Vai maior, chão Ó, Lady, aqui, ó Vem maior Vamos sentar, bota aí Bom, mas eu não tenho o suficiente Vamos sentar aqui enquanto eles trabalham De boa forma Tu não diz quanto que era? Ó, pega aqui, vê se ajuda isso aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho Não, o que eu faço com a madeira que eu tenho? Dá aqui pros meninos Ah tá, galera, pra fazer isso aí que eles estão fazendo Ui Eu usei 360 e pouco pra fazer 40 e pouco Eu peguei sem querer aqui, ó Vou jogar a madeira aqui, ó Vai fazer assim, ó Para de pegar Oi, Thiago, aproveita o chão mesmo por enquanto Porque tá tão assim Pega a madeira que eu joguei Aí vai dar esse item aqui Só que eu não vou fazer que eu já vou Eu preciso dessa madeira pra já ir batendo Deixa eu jantar aqui Com esse item Ó, eu tenho dois repartos aqui Se alguém quiser Ah, eu tenho um Eu tenho um Então não precisa Eu quero uma Ó Ai, com isso aqui Não, não, não Leidy Que flame Tá ainda decidindo como é que vai ser a casa Não, mas pode botar, pode botar, Leidy Pode botar, calma Tá, mas a parede A parede vai ser um bloco mais à direita aqui, né É, bota mais, bota mais, é É, porque senão vai ficar muito Se eu bater uma Uma vez, ó Ele reforça Se eu bater outra vez Ele dá tipo uma upgrade, ó A madeira fica mais E tá gastando a madeira que eu tenho no meu inventário Eita, eu tô em ferro Eita Ok, né Ok, né Só o escape metal Ah, Leidy Mas avisa a galera aí, ó Pra reforçar mais uma vez O escape metal É Aí se eu quiser bater mais uma vez No caso Eu guardei lá Deixa eu mostrar aqui, pessoal Por que que ele botou aquele ferro ali Essas coisas aqui Que você vai pegando Se transformam em scrap metal Deixa eu pegar aqui, ó Aqui Aí se você tiver com esse item aqui no inventário Cadê? Vou bater aqui ao redor Pode ir embaixo Acabar ficando bem difícil pro zumbi quebrar Acabou, meu Acabou a madeira Ah, tem mais aqui Vai ficar uma presa Fazinha Não é? Meu jogo tá alto pra cá sim Vai, 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 vai E a gente tem que fazer uma coisa bem protegida Porque à noite E tanto de dia pode vir hordas Com muitos zumbis ao mesmo tempo Exatamente Isso aqui é chato de fazer Alguém aí tem um cano? Eu vou pegar pedra pra ir fazendo uma... A fogueirazinha pra gente Essas pedrinhas Ixi Aqui, galera Deixa eu achar mais Eu vou precisar, acho que de... Sete, oito no começo pra fazer Eu tô bem, porque eu dói Alói, tá dó dói Eu também Eu não Zumbi malvado É o frio, né, Lord? Frio? Frio, aham 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 Quem dera Boqueado Alguém conseguiu encontrar uma panela? Eu Já encontraram, né? Já Kelly? Oi? Quem é uma panela? Eu tenho duas aqui Que é, hoje a comida é ovo? Uhum Faltou pedra ainda Tô deixando um bocado de item aqui, viu? Olha, eu vou te dar uma panela Saber que eu tenho parte de mag não Ah, eu vou te dar as duas panelas Você tem o que? Duarte? Eu tenho parte de magnus Qual? Magnus 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 Ah, já tá, tem também Tem duas aí Alguém lembra onde é que mostra aqui a craft da fogueirinha? É em ressources? É em ressources? É em fogueirinha ou campfire? Ah, campfire Campfire é em food barra cooking Food barra cooking E também, galera, tem coisas que a gente tem que ir aprendendo a fazer Aqui, ó, campfire É só você botar aqui, que ela vai mostrar como é que você faz Craft, você vai fazer sua campfire Minha essencial pra ter, né, Lady? Isso aqui é a semente que eu vou plantar depois Onde é que eu boto a campfire, alguém sabe? Eu ainda entro aí num canto da casa Pode ser aqui no cantinho? Pode Ah, já sei onde eu vou Se eu botar esta panelinha aqui que o Healy me deu, se eu achar ela Aqui, ó, tem duas Isso Aí é que dá pra cozinhar água, pra limpar água, pra fazer café, fazer chá Ah, um monte de coisa, fazer ovo, né? Ovo cozido Só que eu não tenho café aqui Café peritivo você tem aqui? Alguém pegou café? Não, me implicita Eu botei café lá no negócio, lá Tu tem arma de fogo? Isso aqui dá pra fazer chá Eu tenho O menino me deu o shotgun Ah, tá O menino? O menino O menino É o menino Já encontraram semente de batata Eu tenho batata, Lady Eu tenho duas batatas Eita Semente 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 pra botar dentro do baú Então, se eu botar isso aqui Isso aqui Mas tá quase que a bola Ai, precisa de fogo Eu vou fazer um chazinho com essa planta aqui Esse chazinho, ele é muito bom pra subir estumina aqui, ó Agora, o café é OP demais O café você corre até que você chega e você não fica cansado Demora um pouquinho O café dá estamina, o cara corre que nem doido Aqui tem uma plantação de milho Aqui, ó Muito bom Agora, se quiser fazer o café Ai, você bota Um desse Um cafezinho E já já sai um cafezinho pra vocês Pegando milho Eu vou nessa fazenda aqui, Lady Porque Ó, tem cachorro aí, viu É, mas tem um cofre ali Pode ter um monte de arma pra galera Tem um cofre nessa casa aqui Vê se eu consigo entrar aqui sem ser percebido Pelo cachorro Ok, né Boa sorte, viu Eu te ajudo Tô indo Mas o que todo ladrão pensa Quando vai entrar em alguma casa Cadê o baú? Não, tá aqui O que o Hira acabou de falar Meu, 20 segundos pra abrir o baú Tiago 20 segundos pra abrir o cofre aqui Pra ver se tem arma Pois é Não, não vem zumbi Isso, porque tá na metade do tempo Vai, 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 vai Antes que o zumbi venha Consegui um monte de arma pra nós Um monte mesmo Nem virar Tinha umas 20 armas Pronto Eita Sério mesmo Vou sair correndo agora Mentira 20 armas também é putaria Não, eu não vi Agora vou contar as armas que eu peguei Uma shotgun 3 shotgun Eu achei alguma coisa pra pescar 3 shotgun, 2 rifle e bastante munição Ah, eu gosto de pistola Pegar pistola, pegar pistola, pegar pistola aí Eu achei pistola também Eu achei pistola também Pistola é o cara Eu queco com um rifle Eu indo aí pra decidir ir pra galera Cachorro Não, brincadeira Eu vou ensinar pra vocês também como é que faz a bala, galera É muito útil você aprender a fazer bala Tô do livro Tô do livro Vocês são do mal Pode recolher Calma aí Calma aí Deixa eu terminar aqui Tem mais emoção Não é não, gente? É É É mais realista também O jogo é texto quando joga em galera, né? Grupo Cadê? Não é quadrado Não é quadrado Aqui, ó, pistola Algumas coisas, né? É Pra que serve alguma coisa pra pescar? Quem que queria um rifle mesmo? Dá pra pescar Eu Aqui, ó, Thiago Eita Deu quanto? 10 munições? 10, porque eu só achei 10 Ó Ah, tem mais munição pra tiro aí Thiago? Aqui, ó Aqui Esse jogo só pode estar me zoando Por quê? Ah, peraí Eu tenho que dropar alguma coisa pra poder pegar munição Eu já encontrei várias casas com um negocinho lá Mas não encontro antibiótico Pegasse? Não Já tá lotado Pronto Abre espaço Deixa eu fazer um baú aqui Lady, tem mais munição pra tua shotgun Ó, aquele cofre lá rendeu Eles tão muito achado Ó Aqui, ó Bastante munição da shotgun Aquela fazenda lá tem bastante coisa Pena que tem uns dog aí Eu matou os dog de lá já Ah, tu matou? Matei Ah, então eu vou Tu tá naquela casa? Tava Eu vou até pegar Eu vou pegar a mamadeira Eu tô botando bastante comida aqui Se alguém precisar, viu? Tá o meu sofazinho aqui Que o pessoal não gostou dele Tá certo aqui A gente vai levar dano, hein? Se a comida eu vou deixar Lady, nem vai levar dano a gente, né? Por quê? Ah, é Não, deixa eu falar Pode colocar a sua facinha Agora eu percebi Então você não leva dano Se entrar dentro do bloco Ou seja Eita Ok, né? Um vai dormir cheia na bunda do outro aí Eu não consigo tirar Tá, mas é Basicamente é pra Colocar Não, deixa, deixa É pra economizar O máximo possível de espaço Ah, o que que eu guardo mais aqui? Aí Ó, Lady, mas se quiser pode Laterna Ô, Lady Diga Essa casa é temporária, né? Não ia adiantar mesmo De colocar o sofá Coloca na mansão Ih, na mansão tem sofá tão bonito lá, viu? Ó, aquela mansão é É muito OP Aquela mansão tem tudo, né, Lady? Por que eu tô com tanta shotgun? Essa aqui eu vou deixar pra reparar a outra Ah, deixa eu mostrar um bug Pra galera aqui Que a gente descobriu No 7th to die Se você vir Digamos que você tá com essa shotgun aqui Toda curada Vida cheia Você bota aqui E bota uma toda detonada em cima Se bem que a minha outra aqui não tá, né? Mas digamos que você bote aqui Quando você tirar As duas vão tá Consertadas É um bug que tomara que nunca saia É É, tem salvado a gente pra minerar, né? Se eu morrer Vou deixar minhas coisas pra vocês As feridas das camas Deixa eu guardar Tem uma shotgun aqui Que se alguém quiser, viu? Ô, Lady Porque literalmente Uma mina Que demoraria Tipo 10 minutos Só fazendo Minecraft Demoraria aqui Uma hora, uma hora e meia, né? É Muito demorado Não é Minerar aqui Não é igual no Minecraft Tem gravidade Se você ficar fazendo Um buraco muito grande Vai cair na sua cabeça Vai ficar soltei errado Não é assim Tão simples Vou plantar aqui O jogo tá de tralolololó, viu? Por quê? Não consegui encontrar lá Antibiótico Eu vou me aventurar na cidade Pra ver se eu acho antibiótico Eu vou botar minha cama aqui Também eu vou lá Eu já tô na cidade Eu já posso fazer o chá E já posso fazer o café Vou botar a cama aqui Alguém já achou porco aí? Achou o quê? Porco, carne de porco Não Ah, eu não Senão já ia fazer ovos com bacon Quem é que tá correndo aqui na minha frente? Acho que sou eu Tá ao left Ah, quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Ah, é Thulead aqui, ó Ah Eu vou naquela casa ou não, ó Cadê? Essa casa aqui, ó Essa casa Ah, acho que não tem zumbi Ah, tem zumbi dentro da casa Não, não Fora, fora, fora Tá fora Eu acho Peraí, vou pegar uma chate grande aí Panela Tem zumbi dentro Cuidado, viu? Não, tá aqui Nossa, muito zumbi aqui, viu? Dentro da casa, Lidy? Ah? Dentro da casa? Não, perto Deixa eu ver se ela tem antibiótica Não, não tem Vandagem Café Já encontrei pincade pra caramba, mas Abre, abre, abre Ai Tá me matando Sai, sai, sai Eu te falei Eu tinha visto no mapa? Ele não apareceu no mapa Nossa, tá cheio de zumbi aqui Aparei, é um cachorro? O que que é isso aqui? Ah não, é um zumbi mesmo, é um zumbi Matei Não dá pra entrar aí não Nada que um belo tiro de shotgun na cabeça Não resolva, né? É Bom, né? Tomar um... Comer uma comida aqui Um cara come a lata de coisa aqui em dois segundos, né? Tá Olha os corpos aí Tá Nada Aquele gorra dali A arma é outra É Aquele gorra tem que ser Uai? O que é isso? Tá bugado isso aqui O que é? Será que eu tô atirando na cabeça? Caraca Ele tá bugado Isso é um zumbi imortal Na cabeça Aí Depois de dez tiros de... Né? Aí Lady Ah, tu tá usando essa arma? Então eu vou pegar Pega, pega, pega aqui o gordo Tem bala pra tu aqui Aí É o que Lady? Pega o gordo, pega o gordo Ih, aqui é o meu zumbi Ah, ali tem o zumbi em vândalo Tá quebrando a seca Ô zumbi Com essa casa a gente não foi, né? Não, foi a que você tentou entrar Aí os zumbi não deixaram Vamo lá Acho que agora dá pra entrar Tá Baixa a lideira Eu vou logo lá em cima Tu olha aí embaixo Ué, a gente tem essa... Ah, é O zumbi expulsou Ah, tá Eu já fui embaixo Esse aqui eu não vi esse aqui ainda Não peraí Tem nada aqui Jarro de água Nunca mais vou ficar com fome e sede Essa latinha é bom pra fazer scrap metal Também achei isso, scrap metal Nada de antibiótico Uma TV LCD, eu vou pegar ela Tá sempre aqui, né? Vamo assistir Assistir o quê? O amor do zumbi com a zumbi Pessoal, o cara consegue... O cara liga a TV e vê novela Ai Já fosse no sótão? Tô aqui em cima Pano, eu não tive quantos panos eu tenho aqui Ah, bastante até Ah, levar o osso aí Vai que alguém queria fazer uma faquinha Como é que essa casa tem luz? Ela tem luz Energia? É porque o dono pagou conta por um ano, né? Só pode, né? Ou mais... Ou mais realisticamente um gerador Eita O que é? Um gerador que não acaba nunca, né? Nunca? Bora na outra aqui, ó Ah, penquilha Quase, quase, quase Pode ser um gerador de carro? Ah, vamos, Lady Quem sabe Vamo, vamo Porque o pessoal já tá virando Chernobyl já Vou pegar Não consigo pegar Já tô cheio Uma cama Eu vou aqui embaixo, viu? Ah, tem cofre aí Vou olhar agora É esses porões, galera Olha isso aqui, ó Escuta o zumbi Ai, não, 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 não Vou lá, eu vou lá Deixa eu ver onde é que tá o zumbi Ah, ele tá do outro lado Demora pra caramba pra abrir Mas compensa Compensa Duas pistolinhas Só falha de falar que compensa É, esse cofre que trulou Tem um cofre, cofre, troll Eu escuto o zumbi Aonde que é esse zumbi, maldito? Ah, tá explicado Tá explicado Aqui do outro lado da casa Só parece que eu tô lá pra agora também Matei Nada de antibiótico, viu, Lorde Nem pra guia Então, né Ué, eu não tô mais infectado, como assim? Eu tô infectado Não, eu tava, agora eu não tô mais Achei o livre de... Ah, eu já abri vários armários, eu Eu morri, é verdade Opa, achei o Iron Gloves O que que é isso já? Alguma coisa pra aprender Iron Gloves, né não? Luva de ferro Luva de ferro É interessante, né? Ae, pronto Pô, o cara é um gênio Achei Pin Killer, mas não acho antibiótico Eu também Abri mais um negócio, não veio Vamos galera Tem que contaminar Olha aí, abri mais um Pin Killer Não, 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 não Tá de brinque, não dá Eu já abri uns 8 ou 10, sei lá, 12 Negocinho daquele que vem Ai meu Deus, zumbi Onde foi que a gente tinha entrado antes? Foi nessa da frente, não foi? É, aqui atrás, aqui não tô Por quê? A gente entrou por aqui Isso, a gente entrou por essa casa aqui A gente tava naquela ali, ó É, isso Agora tem que ir naquela casa azul Vamos nessa azul aqui Deixa eu matar logo aqui Por favor, antibiótico, apareça Essa mochila vai ter que ir Não, mais um Essa mochila não teve nada Acho que essa gasolina foi luteada ali Essa daí já foi? Já Então vem nessa aqui do lado É, já, já Opa Ah, troca Sabe o que as instantes? A gente geralmente vem Essa aqui também alguém já veio Acho que não Tem como craftar antibiótico? Tem Não craftar, mas fazer Como? Você precisa ter aquele teco químico Que eu não lembro o nome E ter... Aí você põe na fogueira Aí você acha que você põe pão E mofado com água Eu tô começando a desconfiar Que tem alguém que tá abrindo essas coisas E não tá pegando os lutes É eu É você? É, eu tô lotado Ah, tá Porque tá muita coisa aberta aqui Com um item Eu tô lotado Mas se pegar com ele Pode passar em todas as casas Pode passar em todas as casas Que tem lute pra caramba Vamos tirar aqui Você tá desesperado Atrás de antibiótico, né? Sim Eu também, eu também Eu também Eu não tenho antibiótico Mas tenho um piquilho Ah, eu só falo pra vocês Que eu tenho um leite antibiótico No meu inventário Ah, mas não O que, Thiago? Tu tem? Não, Zane Ah, não acredito Não, não, não Desisto Meu Deus Tem alguém morrendo aí? É o Guilherme Não, não, não Eu tô sempre comendo Bebendo Eu tô passando aqui De boa Tomando uma A left O cara passando aqui Como se fosse normal Assim, sabe? Na calçada Tipo, aí, beleza? Bom dia, vizinho Mais um dia normal Mais um dia normal No apocalipse zumbi Mais um negócio Aquele de onde O pessoal bota o remédio Não é antibiótico Alguém leu alguma coisa aí E aprendeu rápido Né, café é bom Me gosta de café Eu tenho oito Pinqueiro Lidia Oi Você escutou o que eu falei antes? O que você falou antes? O que eu falei Que eu tenho dois cafés? Eu escutei Ah, eu também achei café Acho que um só Mas achei Você quer um? Achei Achei o que? Nada Essa lei Já me entreguei Deixando zoeira, né? Flávio Perguntinha Qual é a resistência Da madeira? Tipo, até cair? Como assim? Lá em cima, Rila? Já Tipo, como é que funciona O sistema de pilar? Não achei nada Cinco blocos Lá em cima no sótão também? Fui assim, cinco blocos Contando até o primeiro No quinto Se não tiver coisa Ele cai Peraí, como assim? O primeiro conta com uma parede? É, eu estava nessa Light É, eu não sei Então, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu acho que já está muito longo A gente se empolga jogando aqui Nós estamos em busca de antibióticos Vamos continuar a nossa busca Os antibióticos Porque tem duas pessoas contaminadas É, é isso aí Valeu, meninos Valeu 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 Até a próxima E fui Fui Tchau Tchau